Música 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 Tinha que esculpida, mas não tem papal O carro precário, o povo bravo tem que ter disposição Presto carola com as copas do mercado Do chinelo, todo gasto, eu vou cantando uma oração Benedito, sou Benedito Eu subo um pouco pra roubar, ser divino Benedito, tão Benedito Dos padroeiros, tu és, não faz castigo Benedito, tão Benedito É fácil pra pegar Subo um pouco pra roubar, ser divino Benedito, tão Benedito Dos padroeiros, tu és, não faz castigo Benedito, tão Benedito Eu subo um pouco pra roubar, ser divino Benedito, tão Benedito Os padroeiros, tu és, não faz castigo E se alguém tiver subindo o São Benedito, dê uma carona pra gente E se alguém tiver subindo o São Benedito, dê uma carona pra gente E se alguém tiver subindo ozie Beijo Tudo Mittag Tchau, tchau.